Olá, pessoal! Namastê! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas continuando a nossa série sobre as faculdades da lucidez plena. Hoje nós vamos falar sobre as emoções. Emoção! Emoção está para além do que a gente pensa sobre elas. Mas antes de falar de emoção, de novo, são pitadas teóricas sobre um processo de aprendizagem e de desenvolvimento da consciência, da lucidez, um processo de desenvolvimento humano que requer tempo. Primeiro, não adianta plagiar isso aqui não. Está registrado já por um cuidado, porque eu sei como é que eu estou trabalhando isso. Filosófica, epistemológica, pedagógica, mística e yogicamente falando. Segundo, demorou mais de uma década para a gente desenvolver esses conceitos, então é necessário que eles sejam passados direito. Segundo, não dá para você experimentar isso só ouvindo um vídeo de YouTube. e eu estou dando uma pitada para você entender como é que funciona você aí dentro. Bem, emoção é um rompante cognitivo, né? São aquelas borbulhas que dão em nós em forma de alegria, de raiva, de tristeza, de medo, de nojo, de aversão, de indiferença e suas outras nuances. Emoções são episódios que nos conectam à realidade. São as respostas que a gente dá. Os yogis têm um conceito interessante. Eles dizem que nós temos dez sentidos e não cinco. São cinco sentidos de apreensão, cinco sentidos de resposta. Então são nossos jnanendrias. Indria é sentido, de nhana, conhecimento. Então são os nossos sentidos de conhecimento. O fato, visão, nadar, tato, opção. São sentidos de captura, de apreensão, de conhecimento. E carmendria, sentidos de resposta, sentidos de ação. É claro que eles vão dizer que é a nossa excreção, a nossa fala, a nossa locomoção, etc e tal. Mas eu diria que há uma outra categoria de carmendrias que são as nossas emoções. São as reações que a gente tem ao nosso ambiente. Ao nosso ambiente invisível. Invisível aqui, entendido seja no campo emocional, seja no campo esotérico, enfim. É a nossa reação cognitiva àquilo que é subjetivo. Então, como é que a gente experimenta as coisas, dado o nosso background, nossas memórias, nosso inconsciente. E o environment, o ambiente ali apresentado. Então, você trabalhar com as suas emoções é imprescindível para ser lúcido. E você começa fazendo isso não recusando uma emoção, não mascarando ela de outra coisa. Você está sentindo tristeza, eu vou fingir que é alegria. Isso é cinismo. E o pior cinismo, o pior traição. Não há pior cinismo nem pior traição do que aqueles cometidos contra você mesmo. Bem, e então, assim, o que você faz com isso? Com esse monte de emoções? Primeiro reconhece. Senta, postura estável, confortável e observa. Quem é que está aí sentindo o quê e por quê? E aí o resto a gente tem que aprender na prática. Mas as emoções são esses rompantes de respostas que dá ao mundo. Até nosso próximo vídeo. Amostei. Gostou desse vídeo? Então, por favor, não se esqueça de clicar no sininho, se inscrever no nosso canal, dar o joinha ali embaixo e divulgar esse vídeo para os seus amigos nas suas redes sociais. Ajuda muito o nosso trabalho. A revolução de si tem a ver com interação, tem a ver com contato, tem a ver com a gente espalhar aquilo que faz bem. Então, nosso próximo encontro. Namastê.